Red Fins by Pinguim, uma remada rápida para o seu drop radical. Vamos lá galera, primeira onda, vamos na onça. Tá pra louco. Explode, cabeça de galinha. Rasteira em cobra. Vamos aplicar a técnica. Defesa de cadeirada. Arremesso de granada. Fechou? E no final, pedala e dá no club sandwich. Vamos lá rapaziada, força. Bom dia a todos.